Batalha da Neste, o bagulho é a trincheira Só sobrevive quem manda as verdadeiras E quem que é batalha boa, grita o que? Sante! Aí família, levanta a mão geral Vamos passar pra vibe pros MC Amor, sei que eu vou falar pra esse cara Mas eu vou chegar bem suave, sempre com as rimas raras A camiseta é branca, e mano eu não minto Abaixa o beat, é branco e com a sua mente eu brinco Mas aí, você tá ligado né mano, que eu falo que deu na telha Só que brinco você com esse naipe de pop e tava pôr na orelha Porque só isso que vai fazer sem B.O. E na sua orelha que nem crioulo, cê tá ligado, eu vou dar um nó Diogão, cê tá ligado, faço freestyle com elo só Que é crioulo e com rap, cê não cria elo Porque você sabe né mano, é improvisação Elo pra você é só a marca do seu cartão Não é cartão, minha rima é verdadeira Não tô criando elo não parceiro Tô criando a corrente inteira Você não faz nada, sua ideia é furada Porque dá pra ver que minha rima é avançada Porque eu sou portador da cultura Não trago mais o rap no estilo Tô trazendo na postura Coisa que cê não faz, calma ainda é preto Você pensa que é fodão, tá pensando que vem do gueto Mas por isso que o rap me incomoda Porque pra cada um um cara humilde tem 10 se achando foda Aê família, barulho para esse primeiro mouse Seja o próximo, seja o justo Por quem começou, barulho para preso Barulho para Wagner Wagner, 1 a 0 E quem terminou? Começa! Mas você vai deixar? Aí, aí, aí Ela falou o que quer Essa é dela opinião Deixar ou não deixar eu tô aqui Não é mais sua opção Porque agora eu vou passar por cima Eu te atropelo Infelizmente o parça agora tem um flagelo Porque cê pensa que é foda Cê nem te entender Cê só dubla parceiro Então vai pro karaokê Porque aqui é rima de improviso É rap de verdade Eu sou sniper na testa Você precisa Porque você não sabe É amor ramelão O seu sangue parceiro Hoje escorre no chão E vamos fazer um bagulho Então mais diferente E quero ver parceiro Se você é competente Pode viver me bater Porque sua mente é fraca Vou dar o seu soco Me apresenta a sua ponta da faca Uou, 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 uou Mas eu já encaixo Sabe que eu te rebaixo Atacou na resposta E você viu que o nível do seu ataque foi baixo Porque cê não guardou a sua decorada Tá vendo eu faço rima sempre de quebrada Não é mais minha opção Eu jogo no bigode Nós não vive como quer Nós vive como pode Aê Então mais vai na opção que tem Eu faço o freestyle Que sempre foi tem tem Você quer falar que tem sniper Então trape Só que você não treinou O seu hiper camper Aê Tá vendo eu já sou mais rush Vai chorar pra sua crush Terceiro round Terceiro round Terceiro Terceiro Você ganhou Demorou Terceiro round Preto começa E quem quer batalha boa grita o quê? Sempre 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 Cheio de medir Cheio de medir Não tem que ter um M nem no bagulho de massa Aê família Terceiro round Cês pediram Então passa na BPMC Certo Cês querem bagulho de qualidade Então passa por old Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Quero ver Quero ver Sante E o que vai escorrer Sante Isso é que nem é Oscar Preto de fosca Sabe que nem é La La Land Só que na verdade é sagacidade Único crush que cê conhece é o Candy Faço um freestyle É hip hop Nessa voa cê só tá por ibope Cê é muito fraco E mano é opaco Cê conhece o Candy Mas não conhece o Candy Shop Truta Cê sabe mano é quatro versos Não sabe contar Cê é bom Antes fosse Na verdade cê só conhece o Candy Não é La La Land E me enganhar não tá nada doce Você é muito dócil Calma que tem um Caralho Você não sabe contar Eu vou descontar Eu vou te matar Não dá valor ao pisado Então eu vou desapontar Você fala até de Oscar né parceiro Mas contra mim é um garanto Não aguento o baque Porque não é Oscar No rap cê só atua Larga aqui o rap Tenta sorte na Projac Cusão Porque é que é rap de raiz Nessa mano eu sei que você foi um infeliz Porque eu sou o rap de verdade Vou me desdobrando e dobrando Fazendo tudo que eu já quis Mas calma Que você fala que eu choro pra crush Mano deixa agora eu te explicar no free Porque eu posso até chorar pra minha crush Mas depois de hoje a sua mãe vai chorar é por ti Cusão É só improvisação Eu percebi que cê não sabe contar mesmo não Aê na verdade o Oscar sou eu Porque cê sabe hoje o mar não tá pra tubarão Jão, olha o que cê quer falar, quer falar Que cê já fez tudo o que cê quis Só que das minas cê nunca ganhou um kiss E você não pegou nada nesse quiz Só pra tubarão Porque você é fraco e eu te mato Quando o seu corpo repousa no formol Pode até ser tubarão Porque tubarão pra mim é isca no meu anzol Cusão Porque é feixe pequeno É hip-hop mano Hoje cê tá no veneno Porque pode ser mar Pode ser terra Pode ser ar Porque em qualquer rap eu te gabito Mano, o que cê falou eu não entendi Na verdade esse cara você sabe que a visão eu vou interferir Mano, você sabe tudo que eu te mato mano e agora eu assassino Você quer falar de mar se eu fosse dom Porque eu sou um deus que queria ser menino Cê queria ser menino, cê é fraco Infelizmente mano aqui cê não tem virtude Cê pode ser menino Cê já tá mostrando que é um menino Na sua postura e na atitude E calma né parceiro Porque cê é fraco meu parceiro Pega essa visão Porque eu sou mais avançado Tô fazendo até morrer desidratado com o Seidon Avançado igual o Leozinho Eu não tenho limite Eu não sou município Cê quer bem falar que eu não tenho virtude Arrombado eu não tenho virtude Eu tenho princípio Tio, você não entende nada mano Porque cê sabe eu sou mais sagaz Na moral instrumental É que eu prezo muito mais a liberdade do que a moral Eu prezo os dois né parceiro Essa mano aqui é a nossa diferença Eu prezo a liberdade, prezo a moral Eu prezo bons princípios Isso daí parceiro você nunca pensa Porque você é fraco demais Mano, cê tem que entender Eu faço tudo que você nunca fez E no futuro eu faço tudo que cê nunca vai fazer Aê família Aê família Barulho para este terceiro rap Vocês abram acima, sejam juntos Por que começou Barulho para Preto Barulho para Barulho para